Boa noite galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa aqui! Daquele jeito né mano? Oh é noturno louco! Tá eu, o John e o Leon Até rimos os três nomes né mano? John, Leon, Maicon e o mano da Twister ali que eu esqueci o nome, desculpa aí Tá causando, deixa eu deixar espaçar eu aqui, se não, vai pra lá Esse cara é doidão Esse cara fica brisando Vamo aí pichão! Tá rapaziada, tá chegando aí agora, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, vamo arrebentar o like, beleza? Chama no grau na porta da balada fi Um louco da cabeça total no bagulho É moleque Aquele rolezinho causando né mano? Causando mesmo, tá ligado? Fazendo mó bagunça Barulheiro o bagulho, um pouquinho berra mesmo Ninguém passa essa porra? Desculpa o palavrão Devagar, devagar Muito devagar É louco ou chueira? E agora? Mas aí vai, só tem neblina em Londrina pai A neblina tomou conta de Londrina É nóis no rolê sexta-feira, você não aguenta XJ Olha o jeito que tá estralando o escape Ficozão Tá berrando muito Mano Não é passando Puma de selo Puma de selo Oh my god Falou que o cara saiu passando mesmo Hummm 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 Pesado O bagulho, ele tá fomegando Acho que eu vou é Tomar um suco ali dentro hein Hummm É, role noturno o bagulho é louco tio Os cara é muito, os cara fica atrás, vai fi Hummm 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 Nossa senhora XJ do jogo faz muito barulho mano XJ tem um barulho alto pra carai Hummm Olha Barulho das motos fi, causa hein Causa demais, 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 demais Hummm 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 É Rapaziada ali tá devagar, né, esticado? Aí dá uma esticada, pá Pra agitar o rolê, né Vamos ver, só ver se minha câmera tá gravando aqui pra nós Parece o Terminador no futuro, né Tá gravando Hummm Hummm Ó o larme da moto João, toda vez Hummm Hummm Ei rapaziada, beleza? Hummm Vocês tão de boa? Hummm Hummm Nossa senhora Hummm 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 Rapaziada pira Hummm Cê é louco É nois É nois Hummm 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 Pesado tio Pesadão Pesadão Dá uma setinha ali, vamos voltar moleque Lá pra cima acho que não tá virando o rolê não Lá pra cima o bagulho é louco Hummm 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 Por quê? Não sei Nossa o cara passou causando Ah vamos aqui mesmo ó Deixa eles ir? Pelo amor deus, vai 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 jovem Hummm Só eu o monubiro Hummm Hummm Hahahaha Escalera isso Escalera Escalera minha cara amigo Olha o alarme dele tocando Já tocou trezentos noventa e nove vezes Ligou já o bagulhão Ô louco Filha da mãe Vou passar do grau Descontou Senão não vai favorecer não Senão não vai favorecer não, hein, cuzão Difícil, tá difícil One, two, three, vai Olha a moleque, gente, tá aqui Eu quero dar o grau Isso que é grau, tio Isso que é grau no bagulho É, o bagulho é louco, grauzão É, pouquinho calça mesmo Vamos encostar aqui ou não? Ah, mas sei lá Ligou é louco Parou de fazer o borrachão, cara Olha o corpo Você é louco, filho Beleza, tio? Eu tô de boa Só no rolê noturno Tá certo O bagulho é louco, hein, rapaziada Um pouquinho causa mesmo Vou encostar aqui, mano Vou finalizar o vídeo por aqui Muito obrigado A todo mundo que tá aí acompanhando Não esquece de deixar o like O canal da rapaziada tá aí Vai lá e manda eles acelerar mais rápido E é nóis, hein Até a próxima, hein Valeu Fui! Fui!